E hoje aqui no nosso canal eu vou te mostrar como saber se o copo Stanley é original, com 8 dicas super importantes que eu vou te passar. Então preste atenção nelas porque são fundamentais para conseguir identificar o copo antes de comprá-lo. Seja muito bem-vindo, você está no canal Fornecedores no Atacado. Primeiro, desconfie do que for barato demais. A primeira coisa que deve fazer você desconfiar se o produto é um copo Stanley falsificado é o preço. Se estiver barato demais, corra dele. Esse produto realmente é caro, não tem outro jeito. Isso tem muito a ver com a sua qualidade. Bom, eu vi um blog de uma loja dizendo que o momento onde estava mais barato foi em 2 anos atrás, chegando a R$ 86. Na loja oficial da marca, os preços são acima de R$ 100. Os revendedores autorizados e as lojas oficiais seguem uma linha muito parecida para a venda, podendo existir pequenas variações para cima ou para baixo, mas nada muito diferente. Então, quando for procurar por esse produto e encontrar promoções boas demais, tenha certeza que se trata de uma falsificação. Segundo, não tem de todas as cores. Para saber quais são as cores do copo Stanley original, basta entrar no site oficial da empresa que está aparecendo em sua tela. Dando uma olhada geral, você já consegue identificar qual é a paleta de cores trabalhadas e fica fácil perceber o que foge disso. Então, preste atenção nas cores dos copos originais. Terceiro, o original é de aço inox. O copo Stanley original é feito com uma parede dupla de aço inox fosca escovada. Isso te dá duas coisas importantes para observar na hora da sua compra. Primeiro, o brilho. O copo original é fosco, portanto ele não brilha. Se você reparar nas fotos do site oficial, vai perceber esse detalhe e ele é bem fácil de identificar. Por isso, caso encontre um copo brilhante por aí, já sabe que ele é falso. Segundo, o peso. Se você pegar um copo leve, ele não é original. Só para você ter uma noção, o peso médio de um copo Stanley original é de 371 gramas. Quarto, marca de solda. Alguns modelos mais antigos do copo possuem uma solda interna, mas ela é bem singela e quase não dá para se notar. É muito bem feito. O acabamento é excelente. Já os modelos mais novos do copo nem possuem essa marca de solda, o que ainda fica mais fácil para identificar se é autêntico ou não. Quinto, logo gravada no copo. Sabia que tem como saber se o copo Stanley original só de reparar a logo gravada no copo? Pois é, a da empresa é pintada. Já o modelo falsificado é feito com os copos e canecas personalizadas. A impressão é por meio de um laser. Também, repare no desenho do logo. Dá para reparar algumas diferenças, só de olhar com atenção os detalhes. Sexto, informações. No fundo do copo Stanley original, em todos os modelos, você vai ver uma série de informações. Tem que ter a logomarca, o local de fabricação, ML, material que é feito, site e até orientação para uso. O falsificado não tem essas informações todas. E quando tem, elas não são completas. Sétimo, outras coisas. O copo oficial não produz nenhum tipo de gotículo na sua parte externa. Começou a suar, já sabe que é falsificado. Além disso, a tampa dos copos também vem com informações sobre o material. E no caso dos modelos com abridor, o abridor tem o nome Stanley gravado. É importante se atentar nisso. Oitavo, verifique o site antes de comprar. O primeiro cuidado é evitar sites internacionais. Fica muito mais difícil você garantir a originalidade do produto que vem de uma empresa fora do nosso território nacional. Então, tome cuidado com esse detalhe. O segundo cuidado é sempre pesquisar o nome da empresa no Google, principalmente para verificar se existe notificações de problemas em sites como Reclame Aqui. Onde comprar copo Stanley original? Bom, o primeiro lugar para comprar é no próprio site oficial da marca. Por lá você vai ter acesso a todos os produtos e pode receber na comodidade e aconchego da sua casa. Além disso, dá para comprar em lojas de shopping, de rua e em empreendimentos que já conhecemos e confiamos. Como a loja Amazon, por exemplo. O segredo é comprar na mão de uma marca que já é reconhecida no mercado. Isso vai evitar que você compre o produto falsificado. No caso da loja física, você indo até o local, mesmo que seja uma loja confiável, aproveite as dicas que eu trouxe hoje e leve um copo original para casa. Preste atenção na hora da compra. Bom, e agora que você já sabe como é o copo Stanley original, eu tenho certeza que vai ser muito mais difícil comprar gato por lebre. Parece muita informação de vez, mas com o tempo você vai pegando a manha e só de olhar vai perceber a diferença entre o copo original e o falsificado. Bom, espero que tenha conseguido te ajudar com as informações do vídeo de hoje. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Bom, pessoal, agora eu vou ficando por aqui. Desejo a todos um forte abraço e sucesso!